Fala galera Estamos aqui da MXVSTV com um amiguinho Hum Só um? É só aí que você tem a declarar? Ai, ai, ai Ah, tem isso aqui da Esther mesmo, que era só isso Ah, acho que eu tenho que pegar, é Só subir Vamos lá Vai, motinha Nossa, é sério mesmo, que você não vai subir? Claro que é uma Z, hein Uma Z falsificada, tá ligado Vamos correr Tá em fim, né Vai, 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 vai Só mais um pouco, só mais um pouco Só mais um pouco Ah Caramba Caraca, velho, muito difícil É tipo Trigger mesmo, tá ligado? Ai É só por aqui, só, não pode ir por volta ali Ou será que não Ah, não pode? Tá, agora eu vou... Vou só mais uma vez, vai Só pra não falar que eu tô indo um pouco Oh, 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 oh Ok Acho que aqui já vai de boa Vai, 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 vai Sério mesmo, que não vai? Nossa, que absurdo A parte aqui Valeu Tá, mas que eu tenho que ir ali, ó Nossa, velho Nossa, velho Ah, mano Então vamos lá Ó Então vamos lá Ó, essa manfona Tive que cortar Vou cortar essa parte Já ir direto pra outra Porque A outra parte é uma bosta Não consegui passar nada Vou tentar passar agora Eita Caramba Vai, filhão Consegui? Ai, tá vendo? Que absurdo Vum 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 Ai, meu Deus Vai Ó Opa Opa Agora tá fácil Nossa, olha a altura disso, cara Na moral Muito alto Tô ligado que é aqui Tô ligado que é aqui Onde agora? Cadê? Ai, que absurdo Eu acho que é aqui em cima No checkpoint Ah tá É aqui mesmo Tá, mas cadê? Onde que tem curva aqui? Acho que não é aqui não Nossa, que bicho Hã? Tem a boca vai ter uma roupa Já boa Só que ela ficou forte Você viu a sua roupa Que desfile Aham Aqui já Não tá lento Tá lento Tô 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 Opa, pode cair? Ah mano, sério? Vai Tá o primeiro perfeito Tô Três, dois, um e... Vum Perfeito Eu nem vi Acho que não vai conseguir Aí, foi Deu Ah, mano, você é louco, não deu. Caramba, não consegui completar o evento, velho. Ok, first. Vamos tentar estar em terceira pessoa. Double Mortal. É o que o amiguinho aí falou, é muito fácil, tá ligado, para o Mortal. Mas que, acho que está com alguma coisa arcade ligada, não é possível, cara. Tá, onde que eu tenho... Nossa, mano, de novo. Ó. Vum. Perfeito. Foi. Foi. Tirei mais um backflip. Backflip não, é... Sei lá que lado do flip que é... Mano. Caraca. Vai conseguir, conseguir. Ae. Foi. 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 Aí, consegui. Aí, consegui. Aqui é essa parte que eu não consegui mais. Cara, essa hiperventilação tá chata, hein, velho. Meu Deus, está promigando tudo.